Banco Itaú já está divulgando aí pagamentos de juros sob capital próprio, será aí para o final do ano. Banco Itaú é um grande banco, um banco lucrativo e que paga dividendos de forma recorrente, ele paga dividendos mensais. Gente, aproveitando eu vou deixar um relatório totalmente gratuito para vocês, vai estar aí o primeiro link aí embaixo na descrição desse vídeo. A gente vai falar então de Itaú e de dividendos e de juros sob capital próprio. Se você não me conhece, seja bem-vindo ao canal, sou o Petro Siqueira, estamos juntos aí para ganhar dinheiro junto. Então o Itaú, quando se fala Itaú, a gente está falando de Itube 3 e também Itube 4, aprovou aí juros sob capital próprio em substituição a dividendos. Se você não sabe a diferença, é basicamente a seguinte, quando o banco opta por pagar dividendos, hoje é isento de imposto de renda. Se o banco opta em pagar juros sob capital próprio, é descontado 15% de imposto de renda, esse desconto é feito pelo próprio banco, no caso aqui o Itaú. Então nós, investidores, já recebemos o dinheiro descontado em imposto de renda. Então olha só esses detalhes do pagamento. O pagamento refere-se à substituição de dividendos. Então era previsto dividendos, o banco optou por pagar juros sob capital próprio. Por que isso acontece? O juros sob capital próprio, ele pode ser encarado como uma despesa. Então o governo, ele sempre quer tributar a gente, os empresários e os bancos. Então quando é feita essa tributação, que o banco vai ter que recolher, 15%, ele vai lançar como uma despesa. Isso daí ele consegue abater lá, quando ele for fechar a contabilidade dele. Então aqui vai ser nos meses de novembro e dezembro de 2021. Então quem tiver ações de Itaú, já se prepara aí para receber mais juros sob capital próprio. A gente vai ver aqui que ele costuma pagar de forma recorrente. Você vai ver aqui quanto que ele já pagou este ano. Então o próprio banco, ele informou que esse pagamento de juros sob capital próprio será nos meses de novembro e dezembro. Conforme a empresa falou, o valor será de 0,015 por ação. E terá como base o dia 29 de outubro e dia 30 de novembro. Então são duas datas de corte, dia 29 de outubro e dia 30 de novembro. Desta forma o valor para ser recebido, considerado as competências, será de 0,030. Então o valor aí que vai estar disponível para os investidores. Para os proventos referentes ao mês de novembro, as ações ficarão X dividendo em 1º de novembro. Então 1º de novembro já fica X. E aqui o último mês ficam X direito em 1º de dezembro. Então duas datas X importantes aí se você quiser participar. Então aqui o JCP, que é juros sob capital próprio complementares, terá aqui o valor líquido de 0,22 por ação. Mas lembra que eu te falei que tem imposto de renda? Vai ter imposto de renda. Então o montante a ser distribuído será de 2,199 bilhões para os acionistas. Crédito contábil em 26 de novembro de 2021. E por fim as ações X no dia 22 de novembro de 2021 também. Agora a gente vai ver aqui como é que está sendo feito os pagamentos de dividendos. Porque ano passado foi cortado. O governo aí deu uma ordem, deu uma recomendação para que não se pagassem dividendos. E os bancos não fizeram grandes pagamentos, não tivemos nada de extraordinário relativo ao Banco Itaú. Então veja aqui, o Itaú hoje uma ação está custando R$24,33. Então uma ação. No momento aí tem valorização de 30%. E eu considero o dividend yield baixo, gente. Olha só, dividend de 2,88. Está bem baixo. Eu procuro dar preferência para colocar na minha carteira as ações com o dividend yield acima de 6. Então aqui está bem baixo. Mas nada impede, não estou dizendo que a ação é ruim. Nada impede de você olhar outros dados e outros fundamentos que a gente vai olhar agora. Agora, por exemplo, aqui os indicadores de Tube 4 tem um PL de 8,58. Está considerado aqui um PL bem baixo. Um ROE de 19. Está bom esse ROE de 19? Olha só. Um gráfico do ROE desde 2010 aqui. Uma média de 16,75%. E aqui os pagamentos de dividendos. Se você vê, é uma constante com alguns picos. Esses picos são pagamentos extraordinários. Por exemplo, aqui em 2020, teve esse pagamento de R$0,52. Excelente. E um outro pagamento de R$0,48 em 2020 também. Pagamentos extraordinários e fenomenais. Aí você vê aqui que todo mês tem os pagamentos. De vez em quando tem esses picos aqui, que são os pagamentos que são acima de R$0,02. Por exemplo, um aqui, R$0,10, que foi no dia 8. É no mês 8 de 2021. E o outro aqui que vai ser no dia 19 do 11 de 2021 também. Mais um pagamento esporádico sem ser aqueles de R$0,02. Olha só aqui o payout do Banco Itaú, 58,10%. E quando se fala de Itaú, o que você lembra? De um grande banco, gente. Grande banco. Olha só, nível 1 de governança. Está aqui no nível 1. Full float de 52,68%. Eu li aí recentemente uma matéria que o Itaú se manifestou em relação aos bancos digitais. Disse que cometeu alguns erros no passado e que não quer cometer esses erros agora no futuro. E quando se fala de bancos digitais, grandes bancos estão surgindo aí que tem valor de mercado, inclusive bem alto por ser fintech, comparado a fintech. Aqui a gente pode citar como exemplo o Nubank e o Banco Inter, são os bancos digitais. Mas no passado o Itaú disse que errou em relação às maquininhas, por exemplo, Cielo, PicPay. Então o Itaú está de olho nos bancos digitais e está trabalhando, acho que para competir com esse mercado digital também. Porque o Itaú não quer ficar para trás, a gente sabe que é um banco de nome, é um banco grande, é um banco lucrativo e está perdendo a fatia do mercado para os bancos digitais. Então ele está interessado em olhar para esse lado, pode haver mudanças, pode haver uma nova forma deles visualizarem o mundo digital em relação ao cliente. O Itaú tem uma grande base de clientes, uma grande base de dados de cliente, pode oferecer produtos, pode ser então uma vantagem competitiva. Se ele quiser realmente entrar na briga com os bancos digitais, vai ser uma briga bonita. Porque o Itaú é muito forte, os bancos digitais já estão aí há alguns anos com experiência também no segmento. E eu vejo que tem tudo para ser um banco forte, quem sabe até comprar ou derrubar os bancos digitais, que eu acho mais difícil derrubar os bancos digitais. Eu vejo talvez mais como uma incorporação, uma fusão, igual o Itaú, ele teve uma fusão com a XP, agora estão se separando. E para o futuro, eu acredito que ele vai olhar com bastante carinho aí esse mercado digital. É um banco que está há muito tempo no mercado, muito tempo distribuindo dividendos. E a gente vê como oportunidade. A gente está posicionado em uma ação centenária com um histórico igual ao histórico de Itaú. Então eu vejo com bons olhos essa aceitação do Itaú, essa aceitação de saber que não está ainda competindo de forma adequada com os bancos digitais, mas ainda continua aí preocupado em ser lucrativo e distribuir parte dos lucros em forma de dividendos e também juros sobre capital próprio. Tá bom? Vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa um joinha, compartilha nas suas redes sociais e nos vemos nos próximos vídeos.